Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Olá, seja bem-vindo. Vamos nessa. Tamo junto. Começou, hein? Informação, descontração. Tudo isso e muito mais. Informação, descontração na sua televisão. E eu pedindo licença para entrar e invadir aí a sua casa, invadir o seu estabelecimento comercial. Onde quer que você esteja acompanhando a gente. Boa tarde. Bem-vindos ao nosso Pulseira de Prata. Na verdade, o meu, o seu, o nosso Pulseira de Prata. É o Pulseira do Povo, meu querido. Hoje é quarta-feira. Solta a buzina para a gente aí na Camura. É o maior programa policial de Três Lagoas de toda a nossa região. E aí, como é que você está, filho? Tudo bem? Tudo certinho? Como é que passou de ontem para hoje? Tudo beleza? Espero que sim, né? Mais um dia começando. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Fazer aquilo que você não fez ontem. E claro, né? Mais uma oportunidade de viver, né? Que nós possamos aproveitar essa quarta-feira. Que seja uma quarta-feira muito produtiva. Uma quarta-feira de muito trabalho. E claro, de muitas realizações para você e para toda a sua família. E a partir de agora você já sabe, né? Informação na sua televisão. Girando o setor policial de Três Lagoas. É aqui, ó. O nosso Pulseira de Prata. Após o meu grande parceiro Israel Espíngula. O nosso RCN Esportes. Você fica bem informado aqui com o nosso Pulseira de Prata. Tá bom? E ó, hoje tem muita informação para você. E eu quero já que você participe comigo. Que você interaja na nossa programação. Manda a sua foto. Enfim, bota o nosso WhatsApp aí. 99273-2760. Participa com a gente. É muito importante que você participe. E você que está ao vivo com a gente pela live também. Nas nossas redes sociais. Você que ainda não entrou nas nossas redes sociais. Você pode ir aí, ó. Arroba Cultura TVC. JP News. MS. É um prazer aço receber vocês todos os dias. Como eu sempre digo, né? Bom saber que você está no meio de nós. Bom saber que você está aí do outro lado acompanhando a gente. Olha, ô produção. Por falar em abraço. Deixa eu já começar o nosso programa de hoje. Mandando um abraço especial ao senhor Baiar Alves e a dona Beth. Ontem eu fui no mercado fazer uma comprinha, né? E aí o senhor Baiar parou a gente lá. Ó, assisto vocês todos os dias. Obrigado pelo carinho. Como é bom receber esse carinho do público, né? Obrigado pelo carinho. E o pessoal também da Bonanza. Toda a equipe da Bonanza sempre ligadinho com a gente também aqui no Pulseira. Alô, Ceará! Meu grande amigo Ceará. Tamo junto, viu, Ceará? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. E a partir de agora, o chicote estala. O filho chora e a mãe não vê. É o nosso Pulseira de Prata que está entrando no ar. Pega a cadeira, puxa a cadeira de lado, pode sentar aí. Pega o rádio, aproxima do ouvidinho, porque eu quero almoçar com você. Põe mais água no feijão aí, dona de casa. Põe mais uma misturinha aí. Põe mais um prato na mesa que eu quero fazer companhia pra você e levar as principais informações policiais de Três Dagoas e toda a nossa região, tá bom? E ó, a gente já começa trazendo os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje. Olha, acidente deixa uma pessoa ferida em um cruzamento de duas ruas principais aqui de Três Dagoas. Olha aí o que aconteceu. Já já você vai saber um pouquinho mais sobre esse acidente aí. Teve vítima? Teve feridos? Daqui a pouquinho eu conto pra você. Após um furto de estepe, o ladrão voltou ao local. Ele voltou lá pra furtar mais coisas dessa carreta aí. Porém, ele foi surpreendido pela vítima. O que aconteceu? Eu te conto já já. E o suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais civis. A polícia civil de Aparecida do Taboado prendeu ele com esses dinheiros aí, essas balanças. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essas e outras no nosso pulseira de prata que está no ar, tá bom? E olha só. Atenção. A gente fala sempre aqui sobre os cuidados que você, motorista, tem que ter nessas ruas de Três Lagunas. Eu, inclusive, fui vítima também, né? Presta atenção. Você que é de fora, você que chega a Três Lagunas, né? Tem que tomar cuidado. Porque a maioria das pessoas que chega a Três Lagunas estranha um pouquinho o trânsito aqui, que é meio diferente, né? Meio diferente do trânsito de outros estados. E a gente fala aqui sobre os índices de acidentes que têm aumentado aqui na cidade de Três Lagunas. E mais um acidente de trânsito foi registrado na manhã de hoje, envolvendo dois veículos. Esses veículos aí que você vai vendo. Um Fox e um Corsa Classique. A condutora do veículo Fox estava seguindo ali pela rua Engenheiro Mário Mancini, quando ela acabou colidindo contra o Corsa, que estava trafegando na Eurídice Chagas Cruz. No Corsa, haviam duas pessoas, estavam lá a passageira e a condutora. A passageira, inclusive, ficou ferida no braço ali, mas recusou atendimento no local. Já a condutora não ficou ferida. A condutora do outro veículo também não ficou ferida. Mas vale lembrar para você de Três Lagunas, para você de toda a nossa região, você que trafega pelas principais vias aqui da cidade, o cuidado tem que vir em primeiro lugar. Eu costumo dizer que no trânsito a gente cuida de nós, do nosso carro, e também cuidamos dos outros. Tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. E aqui em Três Lagunas, vira e mexe, a gente está noticiando sobre esses acidentes que acontecem ali. Infelizmente, ali, a condutora do Fox, ela acabou atravessando a preferencial ali, como você vai vendo, e acabou colidindo na lateral do Corsa que estava vindo ali na via. E a gente chama atenção também para os cuidados, principalmente, com os motociclistas. Atenção você, motociclista, aqui em Três Lagunas. Tem que tomar cuidado. Tem muitos entregadores, não estou falando de todos, não estou generalizando. Essa semana eu estava vindo de bicicleta aqui para a emissora, que agora eu estou de motobike, estou fazendo um exercício. E o motociclista estava vindo na contramão, e ainda na faixa ali onde os ciclistas passam na ciclovia. É, aí eu olhei para ele, parei a bicicleta e fiquei olhando para ele, e ele olhou de cara feia. Ainda olhou de cara feia. Ou seja, quem estava errado? Eu. Eu, ciclista, estava errado. Estava na ciclovia, na minha faixa. Porque a ciclovia, geralmente, em Três Lagunas, ela tem duas mãos, uma que vai e uma que volta. E aí o cara vindo de motocicleta na contramão, e eu que estou errado, produção. Então, vamos chamar a atenção aqui, principalmente você motociclista, para que você tome cuidado, para que você não possa ser a próxima vítima do trânsito aqui em Três Lagunas. E olha, chamar a atenção você também, proprietário de estabelecimentos comerciais, proprietário de lanchonetes, restaurantes, falem e passe isso para os seus entregadores. O perigo que eles estão correndo, só de sair para fazer a entrega já corre um perigo danado de se envolver em acidente. A prudência que esses motociclistas têm que ter também. Não é só, eu falo aqui, não é só os motoristas, né, que tem que ter prudência, principalmente os motociclistas, porque a moto, o para-choque, falo sempre, o para-choque é você. Bateu, meu querido. Vira e mexe, é quebra uma perna, quebra braço, complicada a situação. Então, vamos tomar cuidado. Vamos fazer, Três Lagunas, uma cidade em que os índices de acidentes caiam ainda mais, em que haja um trânsito seguro aqui na cidade, porque é complicado. Quanto tempo nós vamos levar para que os motoristas entendam, né, muitas vezes, que vale a pena você utilizar o cinto de segurança, vale a pena você respeitar o limite de velocidade dentro e fora da cidade, né, para que você não possa ser a próxima vítima. Complicada a situação. Vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos falar aqui do Hospital KCM, gente, atenção, hein, você de Três Lagunas, você de toda a região, presta atenção nesse recadinho que o KCM tem para você. Rota o VT, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital KCM de Três Lagunas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital KCM, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Um abração especial a toda a equipe maravilhosa aí do Hospital KCM aqui em Três Lagoas. E olha, presta atenção nessa história. Principalmente você, mulher, que está me vendo pela TVC, que está me acompanhando agora pela Cultura FM. Presta atenção. Na noite de ontem, a polícia militar recebeu uma ligação via central de comunicação da PM, o COPOM, onde a solicitante, ela estava pedindo socorro. Por isso que eu falo. Aí entra a esperteza do atendente, a esperteza do policial militar, que entendeu o pedido de socorro. Ela ligou para o 190 e ela falou assim, ó, Oi, é da pizzaria? Eu queria pedir uma pizza para entrega. Presta atenção nessa história. O policial que estava do outro lado da linha já captou a mensagem. Ela falou, minha senhora, aqui não é uma pizzaria, mas eu vou te ajudar. Ele entendeu que, na verdade, ela não estava fazendo o pedido da pizza. Ela estava pedindo ajuda. Tratava-se de um código para anunciar uma violência doméstica. Uma equipe da polícia militar se deslocou até o local. E em contato com a solicitante, ela relatou que mora com seu marido há 35 anos. São 35 anos de história, né? E que ontem eles acabaram discutindo, entraram ali em luta corporal e o seu marido acabou, deu um chute aí na perna, no braço direito dela, bateu a porta no seu braço, ocasionou uma lesão. A vítima se sentiu acuada. O que ela fez? Ela falou, eu vou ligar para a polícia. Só que ele não pode perceber que eu estou ligando para a polícia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código, que muitas vezes é utilizado em vários estados, aliás, no Brasil inteiro. Mulheres, atenção mulheres. Vocês que estão sofrendo violência doméstica, prestem muita atenção nisso. A polícia militar já está informada e já sabe. Olha, eu estou querendo uma pizza, né? Vocês entregam a pizza aqui para mim, né? É um código, a polícia já sabe que isso é um pedido de socorro. Como outros casos também que acontecem pelo Brasil afora, daquele X, você já ouviu falar? A pessoa faz um X na mão, a mulher faz um X na mão e onde ela chega com o marido, de repente ela tem medo de denunciar o marido, né? Porque o marido vai ficar sabendo, ela mostra o X, né? O X em vermelho na mão. E aí a pessoa já sabe que ela foi vítima ou está sendo vítima ou que tem algo errado ali. Né? A vítima disse aos policiais que desejava representar criminalmente contra o marido e que queriam uma medida protetiva de urgência, porque ela temia pela sua integridade física. Aí os policiais foram no local, chegaram lá e conversando com ela, ela falou, fala com ele. A hora que o policial foi conversar com ele, ele falou, não, eu não agredi ninguém, eu apenas me defendi. As partes envolvidas foram conduzidas e apresentadas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Não é de hoje que a gente vem falando sobre o aumento de casos de violência doméstica aqui na cidade de Três Lagoas. A polícia vem registrando muito isso, atenção mulheres, a gente faz um pedido pra você, mulher, pra que você denuncie. Porque você denunciando, a polícia vai a fundo, a polícia vai prender esse indivíduo, tirar esse indivíduo de circulação, que muitas vezes pode fazer mal não só pra você, mas como outras mulheres também. Mas muitas vezes acontece, não falo o que acontece aqui em Três Lagoas, mas muitas vezes acontece de... O cara agride a mulher, aí a mulher chama a polícia, a polícia vai no local, aí o que acontece? Não, eu só quero que você dê um sustinho nele. Eu só quero que você dê um sustinho nele. Não tem nada de sustinho não, tem que prender esses indivíduos, tem que colocar esses indivíduos na cadeia, onde é o lugar deles. Não tem esse negócio de sustinho. A polícia não vai lá pra dar sustinho não, minha senhora. A polícia vai lá pra fazer se cumprir a lei. E o homem que bate em mulher tem que ser preso. É isso que tem que ser feito. Entendeu? E nesse caso aí, ele vai responder por isso. Só que agora a mulher pediu uma medida protetiva. Então você, mulher, cria coragem. Você que tá sendo agredida, cria coragem, denuncie. Porque esses, entre aspas, né, homens, porque quem bate em mulher pra mim não é homem, é covarde, tem que ser colocado atrás das grades. Porque é o lugar deles. E a gente se revolta com isso porque vem crescendo os índices de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Mulherada, vamos denunciar, né? Vamos denunciar, não tem medo não. Liga no 90. A polícia não vai chegar, ó, foi sua esposa que denunciou. Não, não tem nada disso não. Sabe? Só denunciando que você vai colocar esse crápulo lá na cadeia e só assim ele vai parar de agredir você. Tá? Então fica aqui o nosso pedido pra que você, mulher, tome atitude. Não tenha medo não. Porque esse cara é um covarde. O cara que faz isso é um covarde. Não tenha medo não. Denuncie. Denuncie. E olha, a vítima de estelionato perdeu mais de 30 mil reais. Olha só. Ele comprou um veículo pela internet. E depois ele percebeu que caiu num golpe. E aí, meu querido, 30 mil reais. Nessa época que nós estamos passando, difícil. O Jean Matins tem os detalhes. Põe na tela do pulseira pra mim. Vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Conselho de Prata. Olha, um homem de 53 anos perdeu cerca de 31 mil reais ao cair em golpe de estelionatários após realizar a compra de um veículo através de anúncio de aplicativos de vendas. Como apareceu a delegacia por volta das 17 horas e 49 minutos de ontem, a vítima informando que na data do último dia 31, ou seja, dia 31 de maio, ele negociou a compra de um veículo em Honda Civic 2010 por um aplicativo de vendas de uma determinada loja, o qual a vendedora entrou em contato através de um número DDD 011. O contrato, o recibo de pagamento apresentado pela vendedora estava em nome de uma outra loja de vendas de veículos. O recibo ali estava já preenchido com a assinatura do proprietário do veículo, assim como também a avaliação, sendo a quantia ali de 31 mil reais o veículo estava sendo avaliado e vendido. Após a negociação, a vítima transferiu de forma fracionada os valores de duas parcelas de R$ 10 mil, mais duas parcelas de R$ 5 mil e mais uma parcela de R$ 1 mil, totalizando o valor acordado ali em R$ 31 mil seria o valor do veículo. Os dados dos beneficiados aí com as transferências, como também os dados bancários, já estão com a polícia. Ao tentar entrar em contato com a vendedora novamente a respeito dos trâmites para a entrega do carro, ela visualizou a mensagem e bloqueou a vítima em seguida. Ou seja, suspeitando ali tratar-se de um golpe, ele procurou a unidade policial para as providências cabíveis. O fato é que aí buscando realizar o sonho de comprar um carro, acabou ficando num prejuízo. Tá certo, Jean, obrigado pelas suas informações. Vamos então, vai lá começar rapidinho. A gente volta já já com o nosso Pulseira de Prata Você. Sai daí não. É barco de voo. Pulseira de Prata. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de R$ 6 mil a R$ 8 mil por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Oral Unique. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Grato pela sua audiência. Obrigado você de perto, você de longe, você de Três Lagos e toda a nossa região, acompanhando aqui o nosso Pulseira de Prata. Vamos juntos até as 13 horas com o melhor do informativo policial aqui da nossa região, tá bom? Ó, a gente segue com o nosso programa por aqui. Olha só, a polícia militar foi solicitada para comparecer na madrugada de ontem até o bairro Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas, para atender uma ocorrência de furto. De acordo com o solicitante, ele informou que tinha acabado de chegar na delegacia, fez o boletim e ele voltou e ele flagrou o cara furtando novamente o mesmo local. Eu conversei com a vítima, você vai entender tudo o que eu estou falando agora e vai se revoltar assim como eu. Põe a vítima falando para mim, por favor. Há quanto tempo o senhor trabalha com essa carreta? Há três anos. E dentro desses três anos, já tinha acontecido isso com o senhor ou não? Não, já estava acontecendo assim, roubaram a lona, roubaram duas baterias, o bujão de gás e agora foi o estepe de novo. E nesse caso específico, como é que aconteceu? O senhor chegou a ver ele mexendo na carreta? Cheguei a ver, mas ele corre muito demais, ele não pode fazer nada, né, cara? E a informação que a polícia passou para a gente é que o senhor já tinha feito um boletim de ocorrência, estava voltando e encontrou ele mexendo na carreta, é isso? Foi isso mesmo. Eu tinha feito o boletim, quando eu voltei, ele voltou de novo. Ele está manso demais. Tem vez que ele vir, essa semana, semana passada, ele foi quatro vezes a semana em casa para roubar. Fui três vezes dentro de casa e agora na carreta. E dessa vez ele deixou, foi a bicicleta? Ele esqueceu a bicicleta, mas ainda deu tempo para pegar, né? Eu consegui atrás dele para pegar ele, mas não tinha arma, nada, disse que ele estava com a faca na mão. Ele cortou a cinta e quebrou o cadeado para roubar. Qual que é a sensação para o senhor? Que você sente, né, uma segurança, né? Eu perdi o pneu, o pneu borrachudo novinho, com roda com tudo. E a lona, que já foi embora também. E foi as outras coisas que estão indo, pinguim, pinguim, né? Que você não sabe, não vai ficar até quando, né? No caso, não consegui pegar ele. É direto da roda, é direto. E a polícia chegou a ir até o local? Foi depois de umas horas que chegou lá, né? Aí foi. Se ele tivesse passado na hora que eu chamei ele, ele tivesse falado que ia dar a rodada, ele tinha pegado ele de novo. Mas demorou para ele. Porque o cara estava voltando. Então, a câmera pegou, o outro vizinho pegou ele na câmera, voltando de novo. O senhor acha que ele vai voltar para mexer na carreta ainda? Vai voltar ainda. Ele estava manso, né? Diz que não dá nada para ele, né? E eu não sei o que eu vou fazer, não, porque eu fiquei parado a semana para caçar o caminhão, para viajar. Agora, quando eu estou caçando para viajar, ele roubou o pneu, não rola com tudo. Não ficou sem nada. É, e aí, como é que fica a situação do senhor aí? Duas vezes. E pelo que ele estava me falando, não foi só essas duas vezes, não. Esse mesmo indivíduo, ele acabou entrando na casa dele. É fita dada isso aí. Na gíria policial a gente fala fita dada, né? Que é quando alguém entrega. Fala, ó, vai no horário tal lá que ele não vai estar lá. Só que dessa vez, ele caiu do cavalo, né? Ele foi tentar furtar novamente os utensílios ali da carreta. O que que acontece? Ele estava voltando, o proprietário da carreta, encontrou ele, não deu tempo de ele pegar nada. Ele fugiu, vazou e ficou sem o meio de locomoção, que é a carreta. Ou que é a bicicleta, né? Complicada a situação. Pedir para a polícia dar uma reforçada ali nesse bairro, né? Porque a situação está ficando feia ali, viu? E logo, logo também esse indivíduo vai estar preso. Logo, logo a gente vai trazer ele aqui no nosso pulseira. Ó, vamos falar de coisa boa. Deixa um pouquinho as informações policiais de lá. Vamos falar da escola de profissionalização, a maior escola de profissionalização aqui da cidade de Três Lagos e toda a nossa região. Estou falando para você da Prime Tech. Deixa eu chamar ela para cá, que já está por aqui. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? Beleza? Ó, negócio é o seguinte, chega para cá. Vamos falar de coisa boa, porque esta semana tem promoções especiais e tem também um precinho super especial para quem fizer a inscrição, é isso? Fala aí para a gente. Lembrando que agora, esta semana, a Prime Tech disponibilizou para os que ligarem agora até dia 13 para a nossa escola, vai participar do sorteio da DG Story, que é uma loja masculina de roupas, então quem ligar até o dia 13 vai participar conosco. Lembrando, ligar, hein? E também a gente está com o sorteio do dia dos namorados, que é o Pá de Aliança da Brilho Dourado. Olha que bacana. Então, já sabe que tem que se inscrever conosco, tem que ligar para nós para participar conosco desse sorteio que estão tendo. E a Prime, eu falo sempre aqui no Pulseira, né? Eu não falo de algo que eu não tenho certeza que é efetivo, que é 100%, né? A Prime, os cursos que você encontra lá são 100% presenciais. Então, tem curso lá que você já começa ganhando de mil até seis mil, de seis mil a oito mil reais, consertando celulares, consertando várias outras coisas e é importante falar a qualidade que tem a Prime também em Três Lagoas, né? Exatamente. A Prime Tech agora vem se destacando aqui em Três Lagoas, né? E a gente está crescendo, levando... Escondindo para a região também, né? Isso, levando para a região. Amanhã estaremos também em Água Clara, já efetuando para os nossos clientes, né? Estaremos em Água Clara. Estamos também em Ribas. Olha só. E aqui em Três Lagoas ela é a maior que está se destacando. É audiência total, pessoal de Ribas, pessoal de Água Clara acompanhando a gente, né? Ó, está chegando a Prime aí também, perde tempo não. Aqui em Três Lagoas, qual que é o endereço? Rua Orestes Prato Tibere, 98, aqui no centro. Beleza. Então, ó, até o dia 13, quem ligar já vai estar participando desse sorteio, vai acontecer aqui no Pulseira, é isso? Isso, aqui no Pulseira vai ter o sorteio. Então liga agora, qual que é o telefone? 9-3-31-05-25. Repita. 9-3-31-05-25. 9-3-31-05-25. Não perca essa oportunidade. Se profissionalizar, sai na frente do mercado de trabalho e quem entende disso é a Prime Tech. Um abração para vocês, meninas. Obrigado, tá bom? Deus abençoe vocês e voltem mais vezes aí. Segunda-feira vamos fazer o sorteio aqui. E o pessoal que participar já liga lá e fala, ó, vindo pulseira. Ou vindo pulseira. Liga agora e já fala, ó, vindo pulseira e quero participar. Beleza? Beleza. Obrigado, gente. Tamo junto. Prime Tech aqui na cidade de Três Lagoas e em toda a nossa região. Ô, gente, ó, a fronteira não para, né? E dessa vez, mais de 10 quilos de skunk foram encontrados dentro de um bebedouro. O Geliel chega ao vivo, direto de Campo Grande e traz as informações pra gente. Põe na tela do pulseira, vai lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, o DOF, o Departamento de Operações da fronteira, apreendeu nessa terça-feira na MS-164, na zona rural de Ponta Porã, mais de 10 quilos de skunk sendo transportados dentro de um bebedouro de água. Nessa ação, infelizmente, ninguém foi preso. Os policiais realizavam um patrulhamento na rodovia quando abordaram uma van de transporte de mercadoria. Durante essa fiscalização, os policiais localizaram uma caixa com um bebedouro. O material apresentava um peso superior ao produto, o que acabou chamando a atenção dos agentes. Durante a busca minuciosa, os policiais encontraram dentro do bebedouro vários pacotes de skunk que, após a pesagem, totalizaram mais de 10 quilos do entorpecente. O condutor do veículo disse que pegou a encomenda em uma empresa em Ponta Porã que o destino final seria Campo Grande, a capital, apresentando os documentos para embarque e retirada. O material apreendido foi avaliado em 104 mil reais e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Moros, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério de Justiça e Segurança Pública. A gente sabe que a fronteira é um problema recorrente, é uma via de tráfico de drogas, mas a gente tem as autoridades que continuam fazendo um ótimo trabalho na prevenção e na redução desse tráfico de drogas. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Obrigado, G. Leal, pelas suas informações. Agora eu tenho uma dica especial para você, atenção, que de repente está com o dente aí faltando na boca, não dá aquele sorrisão, está com uma baixa estima, né? Quer voltar de novo a sorrir, quer voltar de novo até aquela autoestima. Ó, a dica para você é da Oral Único Implantes. Aqui em Três Lagoas são dois anos, hein? Dois anos de muita qualidade com profissionais que atendem você. Olha só o recadinho da Cláudia, roda lá. Ah, bem, o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Um abração aí, o doutor Guilherme, a toda essa equipe maravilhosa da Oral Único aqui em Três Lagoas. Bom, não tem tempo mais pra nada. Beijo no seu coração, obrigado pelo seu carinho. Tô indo nessa, mas amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais informações do setor policial aqui no meu, no seu, no nosso, pulseira de prata. Tchau, obrigado. Até lá. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Único. Por você, sempre o melhor.